Você vai aprender Física, eu garanto! Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. Um carro com velocidade uniforme de 50 km por hora percorre a distância entre os pontos A e o ponto B em 2 horas e 30 minutos. Quanto tempo levará esse carro para percorrer a distância do ponto B ao ponto C considerando que fará esse novo trajeto com velocidade uniforme de 100 km por hora? Fera, atenção e cuidado porque nessa questão eu tenho dois trechos. O primeiro trecho que é de A até B ele diz que o intervalo de tempo é igual a 2 horas e meia, 2,5 horas e que a velocidade nesse trecho é de 50 km por hora. Bom, aí fica fácil de a gente calcular o valor de X porque se você olha aí no gráfico, na figura na verdade X é o deslocamento entre A e B como a velocidade é constante o deslocamento entre A e B vai ser a velocidade entre A e B vezes o intervalo de tempo a gente vai ter então 50 que multiplica 2,5 a gente vai ter então 125 km este o valor de X depois ele dá informações sobre o trecho BC o que é que ele diz do trecho BC? ele diz que agora ele quer saber qual o intervalo de tempo sabendo que a velocidade nesse trecho é igual a 100 km por hora ora, como a velocidade é constante a gente vai ter de novo ΔS de B para C é igual a velocidade de B para C vezes ΔT agora olha o cuidado veja que o deslocamento foi dado em função de X então eu vou ter que substituir o valor de X que eu encontrei nessa expressão a expressão é metade abre parêntese de X mais 35 isso vai ser igual a velocidade de BC que é 100 vezes o intervalo de tempo X é 125 125 mais 35 dá 160 então eu tenho metade de 160 é igual a 100 vezes ΔT metade de 160 é 80 então eu tenho que 80 é igual a 100 vezes ΔT ΔT vai ser igual simplificando o zero de um lado zero do outro eu tenho 8 10 passa dividindo e dá 0,8 mas atenção como a velocidade está em km por hora e a distância em km essa resposta está em horas para encontrarmos olha as alternativas a resposta final eu preciso substituir hora por minuto e aí é fácil porque cada hora tem 60 minutos então é só multiplicar e aí eu vou ter que 60 vezes 0,8 é igual a 48 minutos 48 minutos é a alternativa de número de letra C então a resposta é letra C C de coisa fácil fácil quando a gente sabe o que fazer vamos juntos e aí fera já merece seu like? então cai matando aí nesse like e já sabe se tiver dúvida deixa nos comentários que eu respondo um jato da força aérea brasileira ao realizar um teste se desloca entre dois pontos na primeira metade do trajeto a uma velocidade média de 200 km por hora e a 800 km por hora na segunda metade considerando o trajeto completo qual a velocidade média deste avião? olha aí fera deslocamento dividido em duas partes metade da trajetória metade do trajeto com uma velocidade metade do trajeto com outra velocidade então a gente tem dois deslocamentos iguais porque é metade e metade e tem duas velocidades diferentes na primeira o valor era 200 km por hora na segunda metade 800 km por hora como a gente tem duas velocidades diferentes mas tem dois trechos de mesmo deslocamento a gente vai calcular a velocidade média usando a média harmônica das velocidades simples assim a velocidade média vai ser igual a duas vezes a velocidade 1 vezes a velocidade 2 tudo isso dividido pela soma da velocidade 1 com a velocidade 2 substituindo os valores a gente tem 2 vezes 200 vezes 800 tudo isso dividido por 200 mais 800 que é igual a 1000 2 vezes 2 dá 4 4 vezes 8 dá 32 e aí eu tenho 4 zeros então eu ficaria com 320 mil tudo isso dividido por 200 mais 800 que é 1000 simplifica 0 em cima com 0 embaixo e a gente fica com o valor de 320 km por hora então a velocidade média no percurso total é de 320 km por hora e a alternativa que diz isso pra gente é a da letra B B de boazinha tranquila fácil demais quando a gente sabe que se os deslocamentos são iguais é só usar a média harmônica tranquilo? a rotina de um paciente em uma clínica de fisioterapia que necessita realizar uma caminhada todos os dias é percorrer 30 metros em 35 segundos fazer a volta e retornar 10 metros em direção ao ponto de partida em 5 segundos considerando-se essas informações é correto afirmar que a velocidade média do paciente para todo o percurso é em metros por segundo igual a atenção, Fera perceba que na questão o movimento está dividido em dois trechos um trecho de ida e um trecho de volta eu vou representar para facilitar a compreensão isso aqui num segmento em que ele sai de um ponto que eu vou chamar de A se desloca em linha reta até um ponto B e depois volta até um ponto C muito importante ele vai de A até B e depois ele volta de B para C na ida de A para B a questão diz que ele percorre 30 metros e na volta a questão diz que ele percorre 10 metros como ele pede a velocidade média no trecho total eu vou precisar do deslocamento do ponto inicial A até o ponto final C muita atenção e cuidado quando eu tenho mais de um trecho o deslocamento total é igual a soma dos deslocamentos isso não significa que eu também não pudesse calcular posição final C menos posição inicial A só que eu não tenho as posições eu tenho os deslocamentos outra coisa que é importante como os sentidos são contrários convém que a gente adote uma orientação eu vou adotar para a direita positivo então esse deslocamento é positivo e esse aqui vai ser negativo porque eu estou fazendo a orientação de acordo com o movimento inicial aqui representado da esquerda para a direita como o deslocamento é em linha reta em uma única dimensão eu adoto aqui os sinais para poder calcular quem é o deslocamento total que no caso da questão vai ser igual ao deslocamento 1 de A para B que é 30 mais o deslocamento 2 que é de B para C menos 10 então eu somo com menos 10 30 mais menos 10 vai dar igual a 20 atenção isso era muito fácil de olhar para cá vai 30, volta 10 esse pedaço aqui vale 20 muito tranquilo o intervalo de tempo do início até o fim de A para C como tem dois trechos também vai ser a soma dos intervalos a soma dos intervalos de tempo aqui atenção quando a gente fala de intervalo de tempo intervalo de tempo é sempre positivo então eu vou somar os dois intervalos de tempo na questão diz que no trecho de A para B são gastos 35 segundos e na volta de B para C são gastos 5 segundos logo o tempo total é 35 mais 5 40 segundos para encontrar o valor da velocidade a gente só precisa lembrar que velocidade média é deslocamento sobre intervalo de tempo no caso deslocamento total sobre o intervalo total de tempo para destacar vou fazer em vermelho o deslocamento total 20 o intervalo de tempo total 40 simplificando 2 dividido por 4 vai dar igual a 0,5 metros por segundo a alternativa que diz isso para a gente é a da letra D D de Detona Fera esse é seu ano vamos juntos 1 1 2 2 2 3 3 4 5 6 6 7 7 12 12 12 12 Legenda Adriana Zanotto